Fala galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouquinho onde nós estamos aqui em Rio das Ostras, é isso aí, é um ponto de Overlander que a gente usa aí, e eu vou mostrar pra vocês onde a gente tá, e no vídeo de hoje vai ser muito importante, que a gente vai falar de uma dúvida da galera que acompanha viajantes, que tem curiosidade de viajar, é quanto que custa ficar na estrada, como é que vocês tem esse controle, vou mostrar tudo pra vocês hoje nesse vídeo. Então, bora com a gente, não esquece, já segue aí os nossos parceiros nas redes sociais, né? Beleza? Nada melhor que começar mostrando aqui os estados que a gente já fez, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, falta o Rio, que a gente já tá aqui, eu não achei ainda, não procurei também pra comprar o adesivo, e bora mostrar aqui, a gente tá na Praça da Baleia, aqui em Rio das Ostras, o local que o pessoal vem pra tirar foto e tal, bem legal, ele tem um estacionamento bem amplo aqui, outra vez a gente ficou aqui na frente, vou mostrar pra vocês agora, um pouquinho da Praça da Baleia pra vocês. O local não tem, assim, nenhum estudo de água ou luz, né? Energia, mas fica, 24 horas fica naquela ponta lá, a guarda municipal. Bastante pessoas circulando aqui, né? Bora mostrar pra vocês aqui, o local que a galera tira fotos da baleia aqui, com o mergulhador lá em cima, ó. Bem grande aqui, bem grande aqui, com a minha tá lá, aqui tá a estátua, e bem em frente fica o mar. Vou mostrar pra vocês isso aí. Durante o dia aqui, galera, é cheio de gente aqui tomando banho de mar, muita gente o mesmo. Tem a galera no mar ainda, ó. Já são 15 para as 6 da tarde. Praça da Baleia, em Rio das Ostras. E uma coisa que chama atenção é o mergulhador, galera. A realidade... A realidade da imagem... Olha que legal. Muito legal. Mas, vamos falar... Do que realmente importa. Quanto custa viver na estrada? Como eu e a Camila fizemos tudo isso, nesse vídeo a gente vai mostrar em detalhes. Então, já deixa a sua dúvida, se você tiver, se não ficou claro. Vou deixar até deixar tudo o mais claro possível pra vocês. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Então, o formato aí tá 9 por 16 dp, porque é como é utilizado o aplicativo, tá? Eu não vou deixar ele aumentado, porque senão vocês vão perder informações. Então, o nome do aplicativo é Gastos Diários 3, tá? Eu uso ele já há uns 2 a 3 anos, já usava na minha casa. E o legal é que você tem opções aqui pra editar as categorias. E com as fotos, você também pode editar data. Você pode usar ele completasso. Então, você pode usar o relatório por categoria como relatório por data. Ou seja, você pode olhar cada período de receita e despesa desse que você tá usando. Aqui eu tenho do meu celular, porque quando a gente fez a compra do outro, eu não tô usando o aplicativo Pro. Eu não tenho essas informações, tá? Aí agora eu vou mostrar pra vocês o relatório por categoria, despesas de outubro, do nosso último mês. É claro que eu não vou trazer as informações aqui de valores específicos, por quê? Esse é um conteúdo que a gente entrega exclusivamente pra galera do Close Friends, que é quem adquire e ajuda o projeto. Num custo muito baixo, abaixo de 10 reais mensais, totalizando 100 reais anual. Só tem a opção anual, porque a gente entrega uma informação muito importante, muito pessoal, né? Essa questão de gastos, quanto custa, tudo isso a gente compartilha lá. Tá? Então, muitos sabem aqui, a gente fez a compra da construção da Kombiel, uma das maiores partes dos materiais no aplicativo. Então, muitas coisas a gente paga no cartão de crédito e também a compra de produtos. Combustível, a gente gastou bem pouco, rodamos pouco, 634 reais com 65. E o legal é que você, como eu anoto a quilometragem e os litros de combustível, eu tenho como saber quantos quilômetros eu rodei no mês, né? Eu sempre abasteço no início do mês e no final do mês. Um dia antes ou um dia depois, mas sempre conta como um mês, né? Eu já posso optar no lançamento da data que eu quiser. Então, a gente começou o mês rodando, estava com 81.436 e finalizamos o nosso mês com 82.534. Então, a gente rodou um pouco mais que mil quilômetros no mês e gastou 635 reais com 65. Levando em conta que quanto mais você rodar, mais você vai gastar, tá? Então, eu já trouxe uma informação do combustível para vocês. Pessoal, quando você clica dentro do item, você sabe o que você gastou, né? Então, aqui tem itens pessoais nossos, que a gente considera pessoal. Saúde, descrito também. Quando a gente come fora, está anotado aqui. Quando a gente vai no mercado, tá? Aqui tem muita coisa que não está lançado, porque eu lancei no cartão de crédito e vai entrar no próximo mês. Quando a gente ajuda alguém, faz um dízimo ou oferta também. Pedágios, a gente gastou 40 reais, praticamente 39,80. Telefone e itens para casa. Então, fica bem claro aqui. Você consegue ter um controle. Tá, Dardão, mas tá, eu tenho controle de despesas e de receita. Da mesma forma, você vai vir. Vai rodar propagandas como essa no meio do uso do app, porque o app é gratuito. Para eles funcionarem, eles têm que rodar propaganda. Galera, bem embaixo vocês vão ver também que está rodando uma propaganda sempre. Então, receita de outubro. Rendas que não tem todo mês, então tá como extra. Canecas de polímero que a gente vendeu. Patrocínio, patrocinadores. A nossa primeira receita é do YouTube. Obrigado a todos vocês que deixam rodar os anúncios aí para nós. Muito importante. Caneca de porcelana. Oferta ou ajuda, pessoas que ajudaram o projeto. Chaveiros, tá? Venda de chaveiros. Clothes and friends. Caneca de alumínio. Rifa do celular. E adesivos. Então, tu tem o controle exato do que mais está faturando. O que está vendendo menos. O que está vendendo mais. Para ter esse controle. Então, isso é muito importante. Fica a dica aí do app que nós utilizamos. E que torna muito mais prático. E a gente tem como controlar como é que a gente passa o nosso mês na estrada. Né, gente? Então, fica a dica para vocês. Comenta se você gostou desse aplicativo. Se você vai usar também. Se tiver alguma dúvida, também comenta aqui. Se você é novo aqui pelo canal, se inscreva. E continua com o vídeo com mais novidades aí pela frente. Galera, a gente está saindo caminhar já faz três dias. Eu vejo a Camila. E aqui, viu? Eu só tenho essa. Eu não sei a ponte o nome. Isso aqui é um deck. E a gente depois vai procurar saber o nome correto. Mas olha que legal esse lugar. A gente vai mostrar para vocês tudo em detalhes. Mas ele avança dentro do mar. Aqui bem legal. Olha as ondas aí, gente. Se deixar o seu ar cair, já era. E a galera toda pescando lá na frente. Vamos mostrar para vocês. A gente está fazendo uma caminhadinha de 40 a 60 minutos. Eu e a Camila. E a gente está aqui em Rio das Ostras para o evento de carros antigos Ostrabugs. Você que é da região de Rio das Ostras e quiser chegar, conhecer a gente, comprar a sua caneca personalizada, nós estaremos no evento de sexta, sábado e domingo. Já vamos estar se organizando na quinta-feira, já. Então você é mais que bem-vindo. Fique com essa imagem incrível. Camila está vindo lá. Não vem? Vem, meu amor. Vem, amor. A galera pescando. Vem, meu amor. E aí, galerinha. Agora posso tomar banho de chuva. Olha o tempo lá fora. Vocês não podem ver porque está muito claro. Sol. Tem sol. É isso aí. Choveu, já tem sol. Já teve direito a banho de chuva. Tem banho ali fora. Cheguei a lavar o cabelo ali no nosso reservatório de água porque eu já estava toda molhada, né? É isso aí. E também, hoje chegou algumas coisas aqui pra nós que eu vou mostrar pra vocês uma coisa. É um item que a gente já viu que é essencial na região de praia aqui. Que a gente achou importante comprar. E vou mostrar pra vocês pra melhorar a nossa qualidade de vida na estrada. Já estou aqui cozinhando. Hoje é meio dia na cozinha. Já tive que fazer o café porque a Camila está de greve. Não está fazendo mais almoço, nem café da manhã. Já faz um dia. Fala a verdade. Um dia que ela faz. É. Não, é porque a gente se divide. E aí o Darroa disse assim, amor, o dia que tu quer que eu faça o café e o almoço, tu me pede. Porque você não está assim, não faz, né? E aí ontem na noite eu disse, amanhã eu quero que você faça o café. E aí nós tínhamos frango ainda que nós vamos no mercado hoje ou amanhã. Ou quando tiver dinheiro, porque está feia a coisa. É. Então, quando nós vamos no mercado, então tinha frango ainda. E, gente, a galera do Darroa, sério. Ela era filhosa. E aí, quem já comeu sabe que ela é muito boa. E agora dentro do banheiro aqui, gente, a gente comprou um item. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim é real, tá? Como fica as coisas organizadas. Essa bombona de 20 litros pra água potável, a gente vai colocar água mineral. que vai durar mais ou menos, eu acredito, uns 10 dias do nosso uso aí bebendo água. Que, infelizmente, infelizmente, essa moça aqui não toma água. Quem toma água aqui em casa só sou eu. Tomou água hoje. Hoje eu não mei café. Água tu tomou hoje? É, não é. Meio dia, gente, ela não tomou água ainda. Eu não tenho sede. Então, essa é a novidade. Essa é, não foi o nosso dia, gente. E comenta aqui se você gostou do nosso plano de gastos, nosso relatório. Esse controle financeiro que a gente tem, mesmo que a gente saiu quebrado na pandemia, é muito importante você ter um controle financeiro da sua vida, gente. Da tua casa, da tua viagem. Não é pra ficar nervoso e estressado quando tá negativo igual a gente, tá? Mas pra quê? Pra você ver como Deus é bom e Ele nos abençoa nos mínimos detalhes. Porque, às vezes, a gente ajuda e, na maior parte, a gente ajuda. Deus tem muito pra nos dar. E quando é algo que você tá fazendo, vivendo o teu sonho, Deus não vai deixar faltar o essencial pra você. Às vezes é difícil? Com certeza que é. Mas jamais desista, porque hoje a gente tem essa casa maior. É porque Deus deu pra gente a bênção de chegar até aqui. E eu sei que tem muita coisa maravilhosa pra gente mostrar por esse Brasil afora, pra vocês que nos acompanham. Gratidão, um forte abraço e bora pra mais um dia. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.